Ô Elias, fala com a gente aqui, nada como um dia após o outro, resultado péssimo, mas contra o Novo Horizonte teve uma falha do Elias e hoje pelo menos sete defesas fundamentais para o pior não ter acontecido aqui no outro. Cara, feliz pela minha atuação, mas pode ter certeza que eu trocaria qualquer uma dessas defesas por um gol nosso se a gente sair de campo agora com os três pontos. Mas como eu falei ali anteriormente, o trabalho está sendo bem feito, a gente tem se cobrado muito para ganhar jogos, somos uma equipe que vai brigar para subir, vai brigar para ser campeão da Série B, não vai ser fácil, a gente sabe disso, porque a Chapecoense teve um resultado ruim na última rodada, cara, vieram com um comportamento hoje diferente, comportamento de jogar fora de casa e buscar o gol. Foi uma, tive uma noite feliz, né, pude ajudar meus companheiros, mas temos que recuperar esses pontos e agora duas partidas fora de casa, nós vamos ter que recuperar isso aí. E o Vila Nova é um adversário direto, né, e que faz uma campanha bem parecida com a do América. Cara, a gente tem que ver agora cada jogo uma final, sabendo a dificuldade da adversária que nós vamos enfrentar, mas temos que ver cada jogo como uma final, trabalhar concentrado como a gente trabalhou na semana, acho que uma das melhores semanas que a gente fez foi essa. E é isso, cara, virar a chave agora, Vila Nova está aí e a gente tem que recuperar esses pontos fora de casa agora. Bom, Elias, a gente percebeu, o América entra para esse jogo fora do G4. Eu perguntei ao Cauã de Almeida algumas rodadas se o resultado das outras equipes interfere no psicológico do América, se se sente um pouco mais ansioso para isso, a gente percebeu um time mais ansioso no segundo tempo. Como é que é para vocês, atletas, em relação aos outros resultados das outras equipes do América agora fora do G4? Cara, a gente tem que se preocupar com nós, né? A gente tem que fazer o nosso, depende só de nós. A gente sabe que está bem embolada a pontuação ali em cima, está todo mundo junto, questão de dois, três pontos a diferença. Mas a gente tem que pensar no nosso dia a dia, no nosso jogo e demonstrar um bom futebol para voltar no G4 e não sair mais. Muito bem. Está aí o goleiro Elias Romano e Enio, o último a sair de campo, claro, o mais assediado, em virtude dessas defesas importantíssimas. O momento é delicadíssimo, então, agora é o Vila de Goiás e teve tropeço aí do Santos na rodada, né? A América ia colar ali no peixe. Então, olha, onze empates. Impressionante. Onze empates na matemática, trinta e três pontos. O América somou, portanto, onze. Onze empates. Então, trinta e três ponto, trinta e três por cento de aproveitamento. E agora, estes empates já começam também a impactar na campanha da América como mandante. Porque até então a América se escorava no bom retrospecto de G4 e Série B pelo que faz em casa. E agora, pelo que não está fazendo em casa. Então, isso preocupa muito. Volto a dizer que, neste retorno, a América fará dez jogos como visitante e nove como mandante. E o América só venceu um jogo fora de casa contra o Guarani, que meteu quatro na Chapecoense. O momento é realmente bem delicado, viu, Enio Romano? Preocupa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre este assunto com o Romano.